Olá pessoal, meu nome é Amara Antônio, eu sou estudante do curso de bacharelado em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco e presidente da Comissão Organizadora da segunda Mostra de Integração e Conhecimento da Biologia, a MICBIO. A período da TV Catinga eu vim aqui falar um pouquinho do nosso evento para vocês. Bem, a segunda MICBIO ocorrerá entre os dias 27 e 29 de julho no formato remoto. O evento contará com mesas redondas, palestras e minicursos. O tema do evento é Educação e Ciência em Tempos de Pandemia. A ideia dessa segunda MICBIO surgiu da vontade de um grupo de estudantes de Ciências Biológicas em debater a importância da ciência e a divulgação científica como ferramenta no combate às fake news. Em conversa com a nossa coordenadora do evento, a professora doutora Virgínia Svedese, que é docente do Colegial de Ciências Biológicas, nós vimos o quão importante e pertinente era também trabalhar a questão do ensino brasileiro durante a pandemia. Mediante isso, nós decidimos ampliar o nosso tema e trabalhar tanto a questão da ciência quanto da educação durante a pandemia. O evento é gratuito, as inscrições já estão abertas. Para realizar sua inscrição, basta acessar o site que está disponível no perfil oficial da MICBIO no Instagram. As inscrições não direito à participação como ouvinte nas mesas redondas e palestras. E para participar dos minicursos, é necessário realizar uma inscrição prévia naquela atividade que você deseja estar assistindo, certo? O evento também emitirá certificados para todos os inscritos que completarem a carga horária mínima de nove horas de atividades. Isso contando palestras e mesas redondas, certo? Enquanto que cada minicurso terá um certificado diferente. Ou seja, cada minicurso que você participar, você receberá um certificado diferente. Eu espero que vocês possam comparar esse evento. A gente vai estar tentando debater ciência, educação, a importância da divulgação científica, como fazer ciência de forma correta, todos os empecilhos que o sistema educacional brasileiro tem e teve que enfrentar durante a pandemia. E o evento é aberto não só a estudantes, mas também a um público externo. Estão convidados estudantes de ensino fundamental, ensino médio, estudantes de graduação, de qualquer curso, de qualquer área, estudantes de pós-graduação e toda a comunidade externa. Agradeço a TV Catinga por ter feito esse convite e conto com a presença de todos vocês no nosso evento. Tchau, tchau, pessoal!